E aí pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos chegando em um momento diferenciado. Nós vamos conversar com um dos principais guitarristas do Brasil. Vocês já devem estar sabendo quem é essa pessoa, né? Isso mesmo, o nosso amigo Juninho Afran. Juninho Afran recebendo ele aqui na loja Universal Eletromusical. O Universo Eletromusical. Juninho, está chegando em Mossoró para participar de um evento que traz realmente a sua cara. Ensinar as pessoas, levar até as pessoas o conhecimento que você já obteve através da guitarra. Não é isso, meu irmão? Fica à vontade. Eu queria que você contasse para a gente como foi o início de tudo. Boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que você tocou num assunto que eu considero realmente muito importante. Eu gosto muito dessa parte didática. Eu realmente utilizo o workshop, que é esse lance musical, mas eu utilizo a música como uma ferramenta de estudo, de ensino. Então eu acredito que, eu gosto de dizer que a música é a vida através de ritmos e sons. Então, nossa, para mim é juntar o útil ao agradável. E vendo ali uma parte da sua biografia, que eu vi em um blog, eu vi a dificuldade que você teve no início. Eu queria que você contasse essas dificuldades que você teve no início da sua carreira, que você começou como todo jovem, uma criança. Começa, pega lá o seu primeiro instrumento, às vezes a familiar dá de presente, ou o pai, enfim. Eu queria que você contasse para quem está em casa nos acompanhando. Ah, galera, a minha história não é muito diferente provavelmente da sua, né? Aquela questão simples, a gente queria equipamentos, guitarras, mas o que tinha na mão é aquilo que tinha, então a gente tinha que se virar. E na época que eu comecei, muito diferente de hoje em dia, hoje em dia a gente tem N opções, os primeiros pedais de guitarra que eu tive foi o mesmo que fiz. Uma coisa bem improvisada. Não, eram assim, terríveis, né? Eu gostava de eletrônica, né? E até mais tarde eu fui fazer, fiz engenharia, não terminei, mas eu comecei a fazer engenharia eletrônica, mecânica, eletrônica, mecânica. Uma paixão muito grande. É, mas eu fiz um pedal, meus pedais eram assim, um deles eu brinco, mas era o Chiado Drive, né? Eu vi, eu vi lá. O Chiado Drive, porque ele tinha mais chiado do que o Overdrive. Tinha um equalizador que eu chamava de porcalizador, porque quando eu ligava, ele deixava o som muito porco, muito sujo. Então assim, esse lado foi muito engraçado, mas também foi muito bom, mas eu valorizo muito cada coisa que eu tenho hoje. Agora, saindo aí, de tudo onde você começou para um dos principais guitarristas do Brasil, como é que você se sente em receber esse título? Rapaz, eu acho assim, que é sempre muito gostoso você ter o seu trabalho reconhecido, o seu esforço reconhecido. Eu sei que parece até um chavão, mas não é um chavão. Eu realmente agradeço a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, eu sei que tem o dedo dele em tudo que acontece. Amém. E eu também entendo que tudo isso que eu tenho é uma grande responsabilidade para mim também. Então eu tenho isso como um privilégio e uma responsabilidade, um legado realmente que eu acredito que Deus colocou na minha mão. Que massa, né? E o que o Juninho gosta de fazer quando ele está de folga, não está trabalhando? Família, rapaz. Eu sou um cara que eu sou família dos pés à cabeça. Eu valorizo demais a minha família, valorizo demais a minha esposa, os meus filhos. Então quando eu tenho tempo, eu quero estar juntinho assim, que ninguém me tira. Dá para perceber que você é uma pessoa bastante feliz. Os sonhos de Juninho já foram realizados ou ainda tem alguns outros? Todos os sonhos já foram realizados ou ainda tem alguns outros? Cara, muita coisa já aconteceu na minha vida. Muita, muita coisa mesmo. Eu poderia dizer assim, pelo lado profissional, eu tenho muitas realizações que já aconteceram. Mas sempre temos sonhos, né? Eu acho que faz parte. Quando a gente deixa de sonhar, a gente abre mão de um privilégio que Deus nos deu, que é sonhar. Queria saber quais são os projetos de Juninho para 2015, que o ano acabou de começar. Exatamente. Olha, galera, difícil dizer, Jackson. Mas assim, é lógico que a minha vida e a oficina G3, elas estão atreladas, né? Então um dos nossos projetos, que é meu, mas eu acho que é de todos, é um novo trabalho esse ano. Muita coisa a gente tem na cabeça para acontecer. É óbvio que nós vamos sempre trabalhando, mas algumas coisas, você sabe muito bem como funciona aí. Todo mundo sabe, né? Algumas coisas acontecem muito mais fácil do que a gente imaginava e outras que a gente até acharia. Vamos fazer rapidamente. Acaba prolongando o tempo. Mas temos projetos, sim, do meu lado, o lado Juninho. Esse é um ano que eu tenho me colocado, assim, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre ministrei workshops pelo Brasil inteiro, sempre também preguei muitas igrejas. Mas esse ano aqui é um ano que eu tenho separado um bom tempo da minha vida para estar dentro das igrejas. Uma coisa boa, né? Você entendeu? Para o pouquinho que eu sei, compartilhar. Compartilhar o ensinamento. Compartilhar o ensinamento, aquilo que eu aprendi de Deus. Então esse é um ano que eu quero estar muito dentro das igrejas trabalhando isso. Eu já deveria até ter finalizado, mas tem uma pergunta que não quer calar. Como é? Para você, começou o pequenininho lá, teve seus sonhos e hoje você tem um instrumento que leva o seu nome. Uma realização total. Olha, gente, isso é uma coisa, assim, que essa foi uma das coisas que eu fiquei também muito feliz na época. Eu tive o privilégio, né, de ter, na verdade, são três instrumentos da assinatura, né? É um violão, que até é esse aqui que está aqui, e duas guitarras, que é a JA e a Arrow. E eu acho que foi uma conquista do Juninho. Foi. Foi uma conquista pessoal, foi. Mas eu achei muito legal porque, de certa maneira, outros músicos cristãos hoje também têm instrumentos da assinatura. E eu poderia dizer, assim, que Deus me deu o privilégio de ser o... O pioneiro. A pessoa que abriu o caminho. O pioneiro. É, nem digo pioneiro, mas eu acho que Deus me... Eu poderia dizer que eu fui o camarada que Deus usou para abrir um caminho, sabe como é que é? Para abrir as portas. É, então eu fico feliz por isso, porque eu acredito muito no músico que, mesmo que toca muito, sim, toca muito, mas também acredita e vive com Deus. E por muito tempo, quando a pessoa ficava sabendo que o cara era cristão, já existia um preconceito. Hoje, graças a Deus, isso não acontece mais. A barreira foi quebrada. A barreira foi quebrada. Hoje, as pessoas sabem que músicos cristãos dentro da igreja são pessoas que são tão capacitadas como qualquer outro músico e podem mostrar o seu trabalho da mesma maneira que qualquer outra pessoa. Então, nossa, isso é uma vitória nossa. É uma vitória de todos nós. O Universo Eletro Musical abriu as portas aqui. Eu quero agradecer. Eu tenho um lema na minha vida que é o seguinte, a gente teve honrar, é aquilo que a Bíblia fala, honrar a quem nos honra. Então, eu queria agradecer a essa galera aí. Albergue, né? Exatamente, que fez com que todo esse evento estivesse acontecendo. Também o pessoal da produção. O Sadraque. O Sadraque, o Pedro, o Paulo, o Roland, toda essa moçada. E vocês também. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.